Essa nova dança é massaço de aprender É só se rebolar, depois se remexer E pega no compasso dessa nova pisadinha Ralando concha com concha, concha tá ralando a minha O jogo pega pesado, mas eu quero essa mulher Checa de carro, não você quer, e ela quer Hoje eu vou pegar pesado, mas eu quero essa mulher Checa de carro O Perempis está aqui na 5ª Minas Fest O que está acontecendo hoje em Piracicaba Você é internauta, você é da telinha aí Aproveite esses dias e venha conhecer a Minas Fest Tem Torres Minho, uma coisa curiosa, Caldo de Pinto Mas aqui ao meu lado agora está a Francis Bezerra Da Associação dos Nordestinos Que devemos a visita sua? A uma festa, uma envergadura dessa A Associação dos Nordestinos Bem como fundadora do Conselho dos Nordestinos No Estado de São Paulo Nós temos que fazer presente E viemos Recebemos o convite do presidente da Câmara O vereador João Manuel E aqui estamos Nos chamou, viemos Eu queria que você explicasse Antes de mais nada, apresenta quem está com você aí Esse é o meu esposo É presidente da Associação dos Mineiros de São Paulo Carlos Roberto, que é jornalista também Carlos Roberto, prazer ter você aqui em Piracicaba Prazer é todo meu e boa noite Mas eu queria que você falasse uma coisinha para mim Que você explicasse um pouquinho Como é que funciona a Associação dos Nordestinos Nós temos um trabalho há muitos anos Sobre a divulgação e o despertar do cidadão Do seu eu maior Que é os seus hábitos Hábitos, costume e tradições Em cima disso nós temos o projeto De moradia De reintegração, ressocialização E acima de tudo Informar para o nordestino Que São Paulo não é mais a galinha dos ovos de ouro Que hoje ele sem profissão Ele é muito mais feliz lá no Nordeste Do que aqui no Sudeste Então a Associação valoriza muito o homem O ser humano nordestino E fala uma coisa pra mim Você é a primeira vez em Piracicaba? Não, eu vim há muitos anos Eu estou em São Paulo há 42 anos Eu acho que há uns 30 eu estive aqui em Piracicaba Mas hoje eu estou assim Eu estou em festa comigo mesmo Muito bom Até pelo grande número de nordestinos Que se encontram nesse município Olha, aqui fala-se que Piracicaba é a curva de rio, né? Mas antigamente falavam que não parava coisa boa na curva de rio Hoje não Hoje só para coisa Aliás, não parava coisa ruim Só parava coisa ruim Hoje não Para coisa boa E graças a Deus Novos amigos a gente está ganhando Cada dia está ganhando E Piracicaba só tem A ficar feliz com isso aí A cidade é linda A cidade é linda Maravilhosa Nós chegamos mais cedo Deram voltas na cidade Muito bom Muito bom Aqui nós estamos também no centro hoje Que é o engenho central de Piracicaba hoje É um lugar fantástico 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 Aquela coisa antiga Com ar de modernidade Muito bom É o brega chique, né? Hoje está muito na moda É sensacional Isso aqui é um encanto E eu que sou do mato Sou da fazenda Do interior do nordeste Do interior do Maranhão Em Bacabal Eu sinto aqui como se eu tivesse retornado às minhas raízes Lá no fundão do nordeste Isso é bom A gente fica feliz com isso Vou te perguntar uma coisa E a associação dos mineiros lá? Como é que você está funcionando lá? Está com o Piracicaba já? Está muito maior, deve estar, né? Olha, a associação dos mineiros do estado de São Paulo Ela existe há 16 anos E nós estamos fazendo um trabalho muito bom Muito árduo Inclusive fizemos contato aqui com o presidente da Câmara Também é mineiro, né? Isso muito nos honra Nos honra muito saber que numa cidade interiorana paulista Existe uma festa para os mineiros A cidade está de parabéns A festa está de parabéns A organização está de parabéns Enfim, todo mundo está de parabéns Só falta agora eu comer um pedacinho de queijo De queijo, tomar uma pinguinha mineira, comer uma linguiça Comer um torresminho, né? Não sai sem A linguiça eu já comi Já comi o feijão tropeiro Já comi Ah, isso acha que eu ia ficar até agora sem comer? Comi Então eu vou perguntar uma coisa para você E o caldo de pinto já tomou? Caldo de pinto? É Olha, o caldo já tomou Não gagueja, não gagueja Você está gaguejando Não, ainda não, ainda não, você já tomou? Olha, eu... Eu estou transferindo a pergunta para... Não Quem é o apresentador aqui? Quem gaguejou? Não, fala para mim Eu sou advogada do meu marido Não Quem gaguejou? Ele primeiro Não, não, você é o segundo Ah, também depois eu... Não é que eu gaguejei, engasguei Ah, então tá bom Engasguei na verdade Eu quero te apresentar na nossa comitiva Está o Rodrigo do Lousmaneiro O cantor Rodrigo Rodrigo, vem aqui Vem tirar esse empate aqui Você já tomou caldo de pinto? Fala aí, Gerson Não, fala aí Você já tomou caldo de pinto? Não, você está me apresentando agora Vamos ver se dá cara Vamos ver a cara Não, espera aí Eu não estou apresentando nada Não vem com conversa comigo Que não tem essa história comigo, não Só me responda uma coisa, Gerson É bom ou não? Se você falar que é bom Eu vou experimentar, claro Não, é muito bom Muito bom Então eu vou conhecer, com certeza Não, e você sabe De contar um negócio pra você Só nós dois aqui Olha E só não teve uma coisa esse ano O que está faltando? Caldo de quenga Hum Hum Já imaginou? Pode vir, vem que a gente gosta Mas essa é Brincadeiras à parte Mas você sabe o que é quenga? Ah, eu sei, né? Eu gosto de ser aquilo que eu estou pensando É mulher que não tem marido Ah Aqui não é só outra coisa, viu? Aqui é outro lance Ah Inclusive vai ter um amigo, Cid, né? Que que podia explicar melhor ainda Mas ele fica escondidinho no cantinho ali Mas tá sorrindo Ele gosta, ele gosta, Gerson Ele gosta Deixa eu perguntar pra você, Cid Dá uma olhadinha pra cá, Cid Você gosta de caldo de pinto? Já esmoletei, muito bom Muito bom Legal Mas, Gerson, eu quero te agradecer É muito bom estar aqui com você Aqui em Piracicaba Trazer o nosso abraço pro João Manuel O presidente da Câmara O nosso grande amigo O meu amigo Samuel também Que nos convidou E tá do lado da França Bezerra Do Carlos É um orgulho pra mim Porque a gente soma lá na Anesp Em São Paulo É... Com os projetos culturais E a gente tá sempre presente Pra o que der e ver Do lado dela é sempre bom estar E fala pra mim E a música? Como é que tá a música? Estamos em estúdio Uma produção maravilhosa Que dentro de uns 30, 40 dias Tá saindo aí novo CD Produção do Caxote E do Nil Bernardes Lá da banda do Domingão do Faustão Tá fraco não, hein? Não, a gente tem que vir forte São meus amigos há muito tempo, né? Inclusive sou sócio Posso dizer que sou sócio Do Faustão No Perdido da Noite, né? E também a nossa amiga Silvana Saraiva Minha produtora Silvana, chega mais aqui Minha produtora Pode falar Deixa lá no... É isso Fica aí Como é que você tá, querida? Ah, em primeiro lugar Quero experimentar o bendito Desse caldo de pinto Olha O negócio é sucesso Aí eu acho que eu vou ficar melhor Estranha Silvana E o português E o português Não, o caldo Eu deixarei Pra festa das nações De Piracicaba Que me disseram Que é muito bom Fala pra gente Brincadeiras à parte Aliás Caldos e pintos à parte E as quengas também E as quengas também Então me fala Como é que tá a produção do CD? Nossa Tá maravilhosa Fala pra mim O que é isso aí? O que você tem aí? Já é a capa? Não Esse aqui é o CD anterior Que é um projeto Que o Rodrigo Los Maneiros fez Com um amigo dele Que veio do México Que é o Roberto Felipe Onde eles gravaram Os clássicos latinos Bezami Múlti Perfidia Quiçaz Músicas Guantanameira Então músicas assim Pra dançar mesmo Pra quem gosta de clube Gosta de dançar Esse é o disco Não é só pra isso não Que o meu programa A Força do Nordeste Pela AM 1500 Lá em São Paulo É do meio dia a uma De segunda a sexta Nós Eu tô sempre Bezami Múlti Como você foi Essa noite A última vez É Então E aí nós estamos fazendo Um trabalho Que agora vem diferenciado A gente vai sair Dos clássicos latinos Vamos fazer uma música Latina que mistura O ritmo com o duro Né E o movimento regatom Então é um trabalho Diferenciado Uma coisa que tá Já na América Latina Inteira Tá entrando agora No Brasil Né Devido a novela das oito Que tá já com a Bertunico duro E nós estamos repaginando Aí temos uma parceira Maravilhosa Que é a Luciana Bauer Que é um Maravilhosa dançarina E cantora Muito profissional Cantora também É lindíssima Vocês vão ver Que o Rodrigo Com certeza vai apresentar Esse trabalho aqui com vocês E também vai em outros Programas de TVs Então todos vocês vão poder Conhecer bem esse trabalho Também no site Né Rodrigo Claro www.losmaneiros.com.br É isso aí A coisa vai vir Bonita Pode ter certeza disso A gente agradece E espera que Seja bem breve Que vocês estejam Aqui com a gente Mostrando esse trabalho também Vai ser um prazer Mas eu gostaria De agradecer imensamente A presença de vocês Aqui em Piracicaba Na 5ª Minas Fest Que vocês aproveitem Mas você não explicou O que é o caldo de pinto Eu quero saber Olha Como eu não sou muito Não Eu vou te explicar o seguinte Como Eu não sei Não gosto muito da coisa Eu não fui a fundo não Ah é? Não E quer oferecer pro meu marido É Dá licença rapaz Dá licença E pro cantor E pro Rodrigo Não A gente tem que apresentar Pros amigos Não é assim também Tem coisas melhores aqui Eu acredito Com certeza Com certeza Eu só queria colocar Que a Nesp Associação dos Nordestes E o Estado de São Paulo Este ano Está em festa Porque está comemorando O centenário de Luiz Gonzaga Então nós fizemos Uma solenidade Um mês atrás Onde o pessoal de Piracicaba Esteve presente Nos prestigiou O Samuel O Samuel O Wagner Enfim Todo mundo O Camulés E todos eles Estiveram lá conosco E nós vamos desenvolver Várias atividades A partir do mês de agosto E vamos mandar O serviço Para que eles estejam Conosco Sim Dia 2 Dia 1º de agosto Na Assembleia Legislativa Exatamente E nós estamos contando Com a cidade de Piracicaba Para também acolher Uma parte desse evento Dessa comemoração Do centenário Luiz Gonzaga Então tem aqui O É o Sampa Sertão Que é o Sampa Sertão É o Sampa Sertão É o Sampa Sertão Que é um projeto Que vai estar em várias cidades E aqui os produtores culturais De Piracicaba Também se colocaram A estar desenvolvendo As atividades culturais Em comemoração Centenário Luiz Gonzaga Então eu gostaria De deixar esse convite Para o público Do seu programa Para que estejam prestigiando Acompanhando isso Também no site Do www.sampa-sertão.com.br E o Márcio Que está ali Que não veio aqui É Márcio Faça o favor Márcio Chega aqui também Márcio Prazer em tê-lo aqui O Márcio é da Secretaria de Cultura E está aqui representando O nosso secretário de Estado Márcio Como é que está a sua vinda A Piracicaba? Uma grande honra Estar aqui em Piracicaba Pessoalmente É a segunda vez Que eu venho para cá Mas a gente tem Grandes atividades aqui Um exemplo é a virada cultural Que aconteceu recentemente Que teve um público Fantástico Foi uma das viradas Mais mencionadas De maior destaque Na Secretaria de Estado Da Cultura E essa festa maravilhosa Que está linda Eu cheguei cedo Para conferir Comi bastante Com certeza Eu estou querendo Correjar Porque A pergunta é Você tomou o caldo de pinto? Não 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 deu tempo Comi tanto Comi tanto tropeiro Que não deu tempo Do caldo Mas vai dar tempo De você comer Bom gente É o seguinte Prazer em ter os em Piracicaba Prazer imenso mesmo Saber que pessoas Do Naip de vocês Do pote de vocês Que estão acostumados Com grandes eventos Estão aqui prestigiando Minas Festas em Piracicaba Muito obrigado Ipira Info Comunicação com a inteligência Que ela quer Eu liguei a cara Hoje eu vou me embriagar Nos braços de uma morena O mundo pode acabar Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou me embriagar Nos braços de uma morena O mundo pode acabar Agora vem Pega a patricinha no salão Agora vem Treme balançando a multidão Agora vem Pega a patricinha no salão Agora vem Treme balançando o povo zão Treme balançando o povo zão Essa nova dança é mais fácil de aprender